Ai, ai, meu Deus do céu, que tédio morar nessa cidade no interior, olha, essas casas tranquilas, essa cidade não tem nem uma polícia encher no meu saco, e isso é muito triste e infediante. Ai, sabe o que eu quero fazer? Eu quero, deixa eu pensar, o que eu posso ser hoje? Eu poderia ser uma bandida, não, porque ninguém vai me prender nessa cidade. Hum, nem sei, nem vou falar aquilo, olha o caminhão de lixo, acho que eu vou explodir ele, se bem que ninguém ia vir atrás de mim, eu tenho que arrumar alguma coisa divertida pra fazer, acho que eu vou fazer parkour, ai, ai, machuquei meu braço, e nem médico, nem samão tem nesse lugar, eu acho que eu já sei, eu vou ser uma curva, eu vou distribuir amor e beijos para todos, paz, amor e beijos, é isso mesmo, eu vou dar uma decoupida nessa cidade, é, galera, parece que ela vai gerar o amor. Ai, ai, estou chegando aqui, ai, eu posso ter ido. Ai, cadê a anequina? Chegou, graças a Deus, né, ó. Graças a Deus o quê? Não fale que uma mulher está atrasada nunca. Você está transada, ai, atrasada. Ai, é que você trouxe a vacina que eu te pedi, bebê? Trouxe, trouxe a vacina do beijo, mas olha, toma cuidado em quem você vai aplicar, hein, ela gera fenômenos superativos, e daí o cara fica com o sexo apio nas nuvens. Ah, eu entendi, ai, as garotas vão ficar loucas atrás dele. Principalmente monstros, ó, olha só, toma cuidado em quem você vai aplicar essa vacina, vê se aplica alguém que é bonito, hein. Vamos aqui, toma aqui a vacina, e toma cuidado, toma cuidado para não aplicar muito rápido, que ela pode estourar, hein. Toma junto, tchau, tchau. Toma junto, e vou levar essa vacina para, haha, eu já sei em quem, meu antigo namorado, o Miranha, vou levar ele, vou mandar ele para terapia de tanto, haha, injeção. Agora eu vou pegar minha comida. Ai, ai, finalmente eu cheguei no Burger Shot, mas ultimamente eu tenho ficado muito triste e chateado, porque o meu sexo apio está lá embaixo, e eu não estou conseguindo beijar nenhuma menina. Eu não consigo ter coragem para chegar nelas nas festas dos Vingadores, e nem para, sei lá, reagir aos stories no Insta. Eu estou muito fraco, e eu estava doido para conhecer alguém, para dar carinho e amor, e para ser a minha namorada e dar beijos. Ai, como eu sou um Homem-Aranha fracassado. É, galera, parece que a vida do Homem-Aranha não está fácil, né, pessoal? Ele está super desenrolado aí, isso é, quer dizer, super enrolado, né, com as garotas, e ele está querendo alguém para compartilhar das conquistas dele na vida. Então, bora acompanhar essa história até o final, para a gente ver o que vai rolar, porque pelo que a gente viu no início do vídeo aí, parece que a Alec ainda está querendo vacinar ele. Então, bora dar uma olhada nessa parada aí, e vamos ver se ele vai conseguir finalmente beijar alguém. Eu suponho que seja a Shilky, então bora lá. Ai, ai, tá bom, eu vou entrar aqui no Bunger Shot, eu espero não encontrar nenhuma desgraçada. Aqui, beleza. Ah, opa, e aí, pessoal, e aí? Ih, tem uma gatinha que lourinha. Mas total, meu tio, parece a Gwen. Opa, e aí, moça, tudo bem? Não, sai daqui, seu merda. Nossa, me desculpa, eu não sabia que você era tão... Vou pôr outra lourinha aqui se esquivando. Quem é essa daqui? Minha ex, a Alequina, volta aqui, a Alequina. Alequina. Tomara que ele não me siga, tomara que ele não me siga. Eu vou te seguir, a Alequina. Onde é que você está? O que você está fazendo aqui? Ah, pronto, joguei o Juts da Sombra e aparecia atrás de você. Agora você está num beco sem saída. Ai, meu Deus, não me machuque, não me machuque. É isso que eu vou fazer com você. Toma, segunda doze, segunda doze, rapaz. Toma. Agora você vai ficar super atraente para as gatinhas e vai beijar... Meu amor, por favor, eu quero te beijar. Nunca que você vai conseguir novamente um beijo meu. Não, eu quero beijar alguém. Eita, pessoal, parece que ele tomou do azulzinho. Ai, ai, como eu queria um namorado para me beijar e para me fazer carinho na hora de dormir. Ai, ai, eu estou tão romântica, mas eu não consigo arrumar um namorado porque ultimamente eu tenho trabalhado tanto, mas tanto, mas tanto. Que a minha vida está tão corrida, está super turbulenta. Ai, pai, para. Ai, eu não posso... Ai, eu caí de cara na escada. Ai, amiga. Ai, amiga. Ai, eu não sei força, Léo. Vai procurar o seu namorado. Eu quero um namorado. Alguém para eu beijar, alguém. Amiga, amiga. Ai, que beijo gostoso. Não, você vai cair. Ai, que beijo gostoso de melão, minha aranha. Meu Deus, parece que está peidando. Não, amor, isso aí é alguém... Ah, seu gordo desgraçado. Toma. Toma aqui. Nazareto, baleia. Toma. Toma. Desculpa, amor. Ai, amor, olha só, amor. Amor, eu quero muito te namorar porque eu estou com os furo, mano, já foda. Eu quero muito bem. Eu quero muito namorar você, meu amor. Mas vem no cantinho, vem aqui no escurinho. Aqui. Nossa senhora, eu estava muito precisando de uma namorada. Eu quero que você seja a minha namorada. Você quer namorar comigo? Eu aceito. Yes, nunca foi tão fácil. Ai, caramba, isso vai ser incrível a nossa experiência. Falei palavras que nem existem. Essa experiência vai ser... Incrível. Dois apaixonados demais vai dar certinho. Com certeza vai dar. Ainda mais se o efeito dessa vacina for permanente. Uhum. A Arlen que naturalmente vacinou, né? Sim, ela me deu uma vacina e eu agradeço aquela biscate. Ah, eu também. Eu estava muito precisando de uma namorada para eu dar uma desenrolada. Ai, eu também. Ai, graças a Deus. Ai, ai. Como a vida é bela. Ai, graças a Deus. Eu consegui fazer aquele cas... Peraí. Não. Acho que eu fiz uma desgraça na minha vida. Eu sou apaixonada pelo Homem-Aranha ainda. Ai, e ele beijou aquela verdinha que nem madura está. Ai, ai, ai. Quer saber? Eu tenho que reverter isso. Eu vou pegar essa vacina e vou aplicar em mim própria. Ai, que bem, que bem. Ai, ai, ai. Tudo bem. Agora bater no cameraman é sacanagem. Pessoal, eu espero que vocês tenham curtido essa brincadeira. Se vocês curtiram, vai deixando o seu joinha, se inscreve no canal. E até a próxima brincadeira aqui no canal Brick Games. Lembrando, eu tenho três aventuras sucas divertidas e loucas todos os dias. Para a gente falar muita palhaçada e rir para caramba. Então, tamo junto e tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.